Chico, beleza? Boa noite. Chico, minha dúvida é a seguinte, eu tô pra pegar uma Badeade Dominar 200 ou uma Apache RTR 200. A questão é, eu pego uma zero e pago todas as taxas, tudo que tem que pagar, o valor dela de tabela zero, que eu vou perder 2, 3 mil depois só de tirar do concessionário, ou eu pego uma já 23, já de único dono, com baixo KM aí, qual sua opinião sobre? Porque esse ano, agora 23, começo do mês, começo do ano, eu tirei uma Honda Elite zero, e eu me arrependi amargamente, porque eu paguei 15,5 na moto, zero, e passou um mês a moto tá valendo 14, entendeu? E agora já tá valendo 13, e a tendência é continuar caindo. Então eu deveria ter pego uma semi nova aí, com baixo KM, que eu acho que eu estaria mais tranquilo agora, vamos dizer assim, em relação ao financeiro. Mas é isso aí, qual a sua opinião aí? Vale realmente a pena pagar bem mais caro, tanto na moto quanto em taxas pro governo, só pra ser o primeiro a montar na moto? Um beijo pra você, você não vai gostar da minha resposta, você vai ficar chateado comigo, você vai ficar provavelmente emburrado, e você, e aí, a ideia aqui não é fazer amigos, a ideia não é manter nem inscritos, a ideia, você me pergunta e eu respondo, se a gente estivesse num café, tomando um café, você pensa, pô tio Chico, tal, e aí o que você acha? Olhando no seu olho assim, eu ia te dizer isso que eu vou te dizer aqui agora, independente de você ficar chateado comigo ou não, tá bom? Não leve pro coração. Mas você precisa de terapia, velho, é sério, porque você é uma pessoa ansiosa, e eu tô falando com muito amor e carinho, terapia, amiguinho, você é ansioso, você tá olhando quanto a moto vai desvalorizar, a dica que eu lhe dou, não compra esta porra, não compra nada, não compra carro, não compra moto, aluga, aluga, ah, não tem moto pra alugar, vai de Uber, não compra moto não, porque, amiguinho, se você, presta atenção, qualquer moto que você compre, ela desvaloriza, olha, ela vai desvalorizar, ah, mas se eu comprar a usada, ela vai desvalorizar, eu garanto a você, se você comprar a usada, ela vai desvalorizar, e todo mês ela desvaloriza, e aí, amiguinho, a ansiedade tá em você, não é na moto, não, você tá falando de, será que vale pagar X pra ser o primeiro a montar na moto? Tem gente que acha que não, ah, vai desvalorizar, porque o produto, ele desvaloriza, independente se você tirar da concessionária, ou se você comprar na mão de alguma pessoa que já rodou X quilômetros, não faz diferença, você vai pagar imposto, você vai ter desvalorização e depreciação do bem, é normal isso, isso acontece com qualquer coisa, até com o imóvel, tem imóvel que desvaloriza, tem imóvel que não valoriza, tem imóvel que valoriza, mas tem outros que não valorizam tanto quanto outros, mas se você realmente é assim, não compre moto, é a dica que eu tô dando, mas você não vai ficar satisfeito com o que eu tô ouvindo, você vai dizer, ah, esse cara tá mandando eu fazer terapia, tô falando porque, isso é coisa de gente ansiosa, é típico de ansioso, eu tenho certeza que você sabe o que eu tô falando, você é ansioso, você é uma pessoa que quer tudo pra ontem, meu Deus do céu, aí fica olhando, caindo lá, o pessoal, ai meu Deus, tô perdendo dinheiro, pra que você vai comprar moto, moto é passivo, você só perde, você vai pagar imposto, você vai gastar gasolina, com gasolina, você vai gastar com manutenção, você só perde dinheiro, você não ganha nada, pega esse dinheiro que você vai comprar moto, compra um imóvel, aplica, deixa aplicado, aproveita que o juros tá alto, você vai ganhar dinheiro em rendimento, deixa aplicado o dinheiro, pra que você vai comprar esta porra? Esquece, cara, você não foi feito pra ter moto, não porque você não tem capacidade, não é isso não, é porque você é uma pessoa que fica ansiosa com a depreciação do bem, isso sempre vai acontecer com qualquer veículo, qualquer veículo, o único, tem alguns veículos específicos que eles não desvalorizam tanto, mas são difíceis de vender, e alguns outros, quando você, mesmo que você, que ele tenha valor, você tem que vender rápido, porque senão você perde o valor também, então, tem algumas motos, por exemplo, Harley Davidson, Harley Davidson, quanto mais velho, é mais caro essa desgraça, velho, vai procurar uma Harley de 10 anos de uso, você não compra por menos de 30 mil reais, a desgraça é de 10 anos, mas é difícil de vender, aí você vai pra um ACG, não, ACG vale muito, mas você tem que vender rápido, porque se você passar de um período de CG, aí ela cai o valor dela, você vende rápido, mas você não vende pelo preço que você queria, porque CG é no máximo 2 anos de uso, pau, vendeu 2 anos, pau, vende logo, porque senão ela cai o preço, então, cara, se você quer ser day trader de moto, esquece, velho, vai ser day trader de verdade, vai estudar, vai aplicar teu dinheiro, esse negócio de ser day trader de moto, você não vai se ferrar, velho, tô te falando sério, não é brincadeira, não tô falando um tom jocoso, é porque eu tenho essa cara cínica, e eu tô falando de muito coração, e ele tá dizendo aqui, caramba, tio, como você descobriu que sou ansioso, minha esposa tá rindo aqui, top, tio, obrigado, não fique chateado, porque eu tô falando isso muito sério, eu sou casado com uma psicóloga, então, eu também tenho as minhas, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu também tenho as minhas questões, e eu tenho a minha particular aqui em casa, que me dá o apoio, todos nós temos as nossas questões, eu não sou ansioso, eu não sou mesmo, cara, mas eu digo pra você, se você tem essa questão, eu falo com todo amor e carinho, busque terapia, velho, porque imagine, cada coisa que você comprar, presta atenção, cada coisa que você comprar, você fica assim, rapaz, tá perdendo o preço, caiu o preço, ai meu Deus, esse mês perdi mil reais, mas, ai meu Deus, pronto, lascou-se, aí você não vai dormir, você não vai deixar a sua esposa dormir, você vai ficar nesse inferno astral, então, compra essa porra, pega o dinheiro, vamos lá, pensa comigo, você vai gastar 25 mil reais numa moto, pega esses 25 mil reais e aplica, esquece essa porra de comprar moto, rapaz, aplica 25 mil reais, você vai ganhar dinheiro, compra uma casa, compra um imóvel, compra um terreno, esquece moto, velho, usa, usa essa moto que você comprou, para se deslocar, esquece esse negócio, porque para você pode não funcionar, agora, a partir do momento que você começar a entender, essa ansiedade sua, talvez, você comece a enxergar, a motocicleta como um passivo, e que você vai perder dinheiro, e que está tudo certo, mas enquanto você não entender isso, porque isso é uma coisa sua e sua, por isso que eu digo, quando eu falo terapia, não é te ofendendo não, é uma parada para você parar de ter essas, parada esses negócios aí de, cara, você me falou um negócio assim, que eu disse, isso é mais comum do que você imagina, Robson, isso é mais comum do que você imagina, pessoas comprando moto para revender, pessoas comprando moto, já pensando na revenda, caramba meu irmão, usa esta porra meu irmão, comprou essa moto, sua desgraça, compra a porra da moto, para usar baralho, aí o caramba já está, meu irmão, vou vender, vou vender a moto, porque ela vai desvalorizar, eu disse, para que você comprou esta porra, gastou com imposto, gastou com combustível, gastou com manutenção, você só gastou, porra, e está preocupado, de quanto ela vai depreciar, para que você comprou esta porra, pega o dinheiro e aplica, pronto, todo mês está lá rendendo, compra, pior que eu não posso dizer, eu não posso fazer indicação financeira, porque eu não tenho habilitação, mas estude, que é uma dica, de amor, de coração, estude aplicações, aqui no YouTube tem um monte de canal legal, para você estudar, pegar esse dinheiro e aplicar, eu acho, que você vai ter um regozijo muito maior, vendo dinheiro aplicado, render, do que você gastar nesta porra de moto, e eu acho, que fazer uma terapia, vai ser bom, porque independente, de qualquer coisa, essa moto que você comprou, você vai ficar, cara, está depreciando, aí você vai comprar um carro, porque carro todo mundo precisa, moto todo mundo precisa, para se deslocar, aí você vai ficar nessa neura, porra, bicho, um carro, mil reais esse mês, perdemos cinco mil reais um ano, meu Deus do céu, aí você vai arrancar os cabelos do Fufu, meu irmão, vai por mim, vai por mim, primeiro, ou concomitante, terapia, para acabar com essa ansiedade, e você se entender melhor, e eu estou falando muito sério, de muito amor, não estou falando de sacanagem, nem para zoar com a tua cara, não, porque eu sou casado com a psicóloga, eu não posso falar isso, eu não posso falar isso de zoeira, minha mulher é psicóloga, minha esposa é psicóloga, concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, cara, pega esse dinheiro e aplica, compra moto não, irmão, aplica o dinheiro, você vai ver o dinheiro rendendo lá, estuda os mercados, e aplica, aí depois, quando você estiver de boa, entendendo você mesmo, e essa relação aí, com o bem, o bem, que é um passivo, aí você compra a moto que você quiser, porque você vai estar mais, bem resolvido, com essa questão, tá bom, tá bom, tô falando muito sério, não tô de zoeira, muitas pessoas são assim, pensa assim, meu Deus, as pessoas ainda, é, ficam olhando a depreciação, cara, tem gente, eu compro veículo zero hoje, porque eu passei a minha vida inteira, até os 40 anos, eu tinha veículo velho, usado, a minha vida inteira, cara, eu tenho 45, com 40, eu comprei a minha primeira moto zero, você acha que eu quero moto usada? Nunca mais na minha vida, mas nunca mais, eu posso pagar o preço que for, pra ser o primeiro a sentar, este meu fufu lindo e brilhante, numa moto, eu penso diferente de você, e eu penso diferente de outras pessoas, que não querem pagar, um preço mais caro, pra comprar, e sentar o fufu brilhante, numa moto zero, eu já penso diferente, eu passei 40 anos da minha vida, só pegando moto velha, desgraça, usada, entendeu, não era moto ruim, mas era moto que outros usaram, eu tive o prazer, de tirar minha primeira moto zero, com 40 anos, hoje eu não quero mais saber de moto usada, eu só quero moto zero, só quero carro zero, zero, então cada um no seu quadrado, entendeu, cada um na sua vibe, mas, quando eu vejo algumas pessoas, nessa linha de, dessa ansiedade tremenda, putz, tá depreciando, tá caindo a tabela FIP, e eu tô perdendo dinheiro, não, calma, é mais sério, entendeu, então, estuda o mercado, pega esse dinheiro, não compra a moto, aplica, começa a ver teu dinheiro render, e você fica feliz, e aí você vai pensando em outras coisas pra comprar, que não seja um passivo, porque moto é passivo, você gasta, compra ativo, entendeu, e aí depois que você, é, e com comitante, terapia velho, buscar uma terapia, porque não sei se isso te atrapalha, não sei, eu falo, repito, de amor, tá, se te atrapalha, terapia, com comitante, e aí eu acho que você vai se relacionar depois, muito melhor, com o passivo, ou seja, uma moto, agora não, pega esse dinheiro, aplica, faz dinheiro, converte isso em dinheiro pra você, lindão, tá bom, ele tá me mandando, várias mensagens aqui, tá gente, ele entendeu, que não é zoeira, não tô zoando com ele, ele tá dizendo que a esposa dele tá, ele disse que a esposa dele fala isso diariamente pra ele, um beijo pra sua esposa, um beijo pra sua família, pense nisso, tá, não sou dono da verdade, mas pense nisso, tá, é um assunto muito sério, tá, um beijo pra você, lindão. E aí E aí